É isso aí. Fala mais aí do nosso convidado, então, apresenta pra nós, hein, Filipão? O convidado de hoje, galera, é o futuro do Grêmio. É o futuro do Grêmio, aí eu tô com esperança que ele fique bastante com a gente, eu sei que vai ser difícil, porque ele é um craque, pra mim ele é um craque, então ele tem grandes, vai ter grandes oportunidades na vida dele, e tô torcendo por ele, então é o nosso primeiro convidado, é o Ronald! Valeu, Ronald! Valeu, Ronald, pela presença aí, cara, muito obrigado aí, de verdade. Valeu, de coração, mano, nosso primeiro jogador aí que tá vindo aqui no podcast, e é muito importante pra nós isso, e com certeza a gente vai ter muita coisa pra conversar hoje. Boa noite, Filipe, boa noite, Natégui, boa noite a todos os torcedores. Quero agradecer primeiro pelo convite, né, é um prazer estar aqui falando um papo com o Opeiro, e espero que o papo seja bom, hein. Tamo junto, mano. É, cara, então, tipo, vamos começar lá de como surgiu essa tua... Eu sei que tu tá muito tempo no Grêmio, então vamos começar lá atrás, como é que tu surgiu a primeira oportunidade, que tu quis o Grêmio, porque tu quis o Grêmio, né, e também como é que tu viu, assim, pô, eu sou jogador, sou diferente. Conta aí pra nós. Não, eu sou de São Antônio da Patrulha, né, que é uma cidade, sou do interior de São Antônio da Patrulha, Evaristo, que é o interior de São Antônio. E aí, lá desde pequeno, minha família sempre foi apaixonada por futebol, meu falecido vô sempre foi gremista, fanático, fanático, que passou pro meu pai, e meu pai passou pra mim, passou pro meu irmão. E desde pequeno, a gente sempre gostou de jogar futebol, eu ia com meus pais nos jogos, no interior tem muito jogo, tem muito campeonato lá, né, então eu sempre acompanhava ele, assim. E foi onde fui gostando, assim, do futebol, fui gostando de jogar bola, e onde meu pai ia, depois dos jogos ali, sempre a criançada brinca, né, de jogar bola ali. E eu era mais um, então eu fui brincando, fui jogando, e meu pai foi vendo que eu tinha uma noção, né, de jogar futebol, eu tinha um pouquinho de talento ali. E aí foi me colocando em umas escolinhas em São Antônio da Patrulha, onde eu fui me destacando, comecei na Esparta Real, lá em São Antônio da Patrulha, onde eu fui me destacando, e eu, como sendo muito gremista, meu sonho era jogar no Grêmio, desde pequeno, era jogar no Grêmio, eu via os jogos do Grêmio direto, chorava quando o Grêmio perdia, chorava, comemorava, zoava, meu avô foi parte de manhã colorado, então eu zoava ele quando... A gente não podia ver o Grenal junto, eu e ele, porque quando o Grêmio perdia eu chorava, quando o Grêmio ganhava eu dava risada dele. E aí foi onde eu comecei a me destacar e meu sonho era jogar no Grêmio. E com sete anos, meu pai graças a Deus sempre teve condições, eu pedi de aniversário jogar no Grêmio. Então, jogar na escolinha do Grêmio. E aí ele me deu esse presente, jogar na escolinha do Grêmio, e com sete anos eu entrei ali no CT do Cristal. E nisso eu fiz, dos sete anos até os treze anos, eu fiz São Antônio da Patrulha, Porto Alegre, todos os dias. Ele que me levava, buscava... Quantos quilômetros é mesmo? Quantas horas? Dá uns 90 quilômetros, assim. E aí ele me levava, me buscava todos os dias, assim. E aí a gente tinha que saber lidar com a escola também, que eu estudava na minha cidade, São Antônio, e no Grêmio. Quando a gente é criança, é tranquilo, né? Porque a gente dorme e acorda renovado. E aí depois dos treze anos a gente viu que ia ficar bem puxado, assim, pra mim, pro meu irmão também, que começou comigo, pra gente fazer esse deslocamento. Aí a gente começou a morar em Porto Alegre. E aí foi onde as coisas começaram a ficar sérias, né? A gente subiu pra Eldorado, e aí em Eldorado a gente, graças a Deus, conseguiu manter a minha performance, e a gente seguiu até o profissional hoje. E teu avô, teu avô colorado, tá torcendo por ti agora. Tá, minha família toda já virou gremista, já. Ah, tá. Os que eram colorados, já larguei minha camisa do Grêmio lá pra eles, e agora vão tudo virar gremista. É Ronald Futebol Clube, é isso. É Ronald Futebol Clube, Marcos Futebol Clube e Grêmio. O forte creche da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. O forte creche da torcida do Grêmio. Legenda Adriana Zanotto